Agora começa tudo de novo, eu mando mensagens, você me bloqueia Quando ponto foto, você nem comenta, fala pras amigas que tu já me superou Depois do segundo copo, tu sofre de amor Ai, toma coragem pra lembrar de mim, pegando o tal e cheiro os ervos do passado Meu bem que te avisei, me escuta, se é bovinho, cuidado que elas querem seu namorar Eu já vi que você pode estar chalinhando, percebi que tá tranquila com a nossa distância E quando sobe mais, agora começa tudo de novo, eu mando mensagens, você me bloqueia Quando ponto foto, você nem comenta, fala pras amigas que tu já me superou Depois do segundo copo, tu sofre de amor Ai, toma coragem pra lembrar de mim, pegando o tal e cheiro os ervos do passado Meu bem que te avisei, me escuta, se é bovinho, cuidado que elas querem seu namorar Eu já vi que você pode estar chalinhando, percebi que tá tranquila com a nossa distância Se quando sobe mais, prédio é de música nova